Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá pra você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e um dos poucos do nosso país que lança episódio no dia 1º de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E se você tá ouvindo esse episódio, no momento em que ele é lançado, provavelmente você tá vendo shows pirotécnicos no céu, a não ser que você more numa cidade com menos de 50 mil habitantes. Olá, eu sou o Gaivota, Maicon, e eu gosto de coisas que explodem. Oi pessoal, sou o Paulo Alarcon, diagnosticado em 2018, e burn, baby, burn. Este é o primeiro episódio do Introvertendo de 2021, e a gente já começa com uma novidade, que é Carol Cardoso, é a nossa nova integrante do podcast, então se apresente, por favor. Oi, eu sou a Carol, e eu sou muito neutra em relação a fogos de artifício. Pra você que tá ouvindo o Introvertendo agora em 2021, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo ano. Bem-vinda também, Carol, a equipe do podcast. A Carol já grava com a gente há muito tempo, e agora está oficialmente entre nós. Mas se você tá conhecendo o nosso podcast agora, acompanha a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar por arroba introvertendo. Também temos nosso site, que é introvertendo.com.br. Durante esse período agora, o Introvertendo está em fase de férias, o que significa que nós vamos lançar apenas um episódio a cada duas semanas. Então, se você não receber episódio do Introvertendo na semana que vem, não se assuste, tá? É que a gente diminuiu a frequência até o final de fevereiro, afinal a gente precisa de um descanso também. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer & Company. Olha, se vocês quiserem, eu posso fazer um resuminho rapidinho, só pegar desde 3000 BC, quando a pólvora foi inventada na China, até hoje. Show! Eu tinha pensado isso. Não, eu falei ironicamente, nem ferrando, não consigo resumir tudo isso. Só é interessante a questão da origem dos fogos de artifício, que ela está atrelada com a origem da pólvora, é que a pólvora foi desenvolvida não pensando no desenvolvimento de um explosivo, mas pensando na criação e desenvolvimento de uma forma de um elixir da vida eterna. Então, tipo, o objetivo dos caras era viver pra sempre, que ele conseguia fazer umas luzes bonitinhas. Eu diria que foi lucro. E aí eles começaram a ganhar cor, ficar coloridos com os árabes lá no século VII, né? Que aí começaram a usar pra apresentações, pra pirotecnia, como a gente faz hoje. E aí os chineses tiveram a brilhante ideia de soltar esses fogos no Ano Novo deles, pra espantar maus espíritos. Com isso começou o costume aí de queima de fogos no Ano Novo. Ou seja, eles espantavam os maus espíritos e espantavam também os cachorros, né? Porque é um negócio infernal, né? Na verdade é que os maus espíritos estavam disfarçados de cachorros. Meu Deus! É, pior que pra aquelas bandas tem a lenda de um cachorro fantasma que volta pra te assombrar, né? O Inugami. Nós já fizemos um episódio aqui no Introvertendo, lá em 2018, chamado Boas Festas, na época que o saudoso Marcos ainda fazia parte da equipe. E uma das coisas que ele falou na época é que ele tinha ódio de fogos de artifício durante a virada de ano. Primeiro por causa da questão estética, né? Que ele dizia que existem fogos de artifício, tipo show pirotécnico, que é uma coisa, e as luzes brancas, toscas, que ele odiava, né? E fogos de artifício são alvo de tretas, principalmente no Brasil recente, há muito tempo. Existe até uma discussão, principalmente voltada aos direitos dos animais, da forma como cachorros, gatos e outros animais sofrem em relação a isso, desde morte, fuga, é muito complicado, porque mexe muito, né? Os animais têm uma sensibilidade muito significativa, os cachorros ouvem num volume muito mais alto do que os seres humanos, mas também existe toda uma discussão em relação ao autismo. Lembrando, nós lançamos o episódio 119, Hipersensibilidade e Hipossensibilidade, em que nós falamos que autistas podem ter reações muito diferentes, ou até exageradas ou fora do padrão comum em relação a várias coisas do dia a dia e do ambiente. E isso tem muito a ver também com barulho. Por outro lado, também existe a hipossensibilidade, e esse episódio também é uma forma da gente falar sobre o problema dos fogos de artifício, de uma forma geral, no autismo, mas também aos autistas que podem ter uma fixação por isso, né? Tem muitos autistas que não sofrem com barulho, então aqui a gente quer trazer múltiplas perspectivas. Nos últimos anos, vários estados e pequenos municípios estabeleceram legislações para impedir o uso de fogos de artifício, principalmente usando como argumento autistas. Tem muita coisa, muita gente mesmo levantando essa bandeira. A nível nacional, a gente tem um projeto de lei de número 6.881 do ano de 2017, que tem como proposta impedir certos tipos de fogos de artifício, principalmente esses que fazem muito barulho, em todo o país. Esse projeto está andando, ainda não foi concluído, e na justificativa, o principal argumento que foi usado foi em relação aos animais. Não tem nenhuma menção ao autismo, mas eu imagino que à medida que isso for avançando, provavelmente a galera do ativismo do autismo vai entrar no meio disso, porque não só os animais sofrem, mas também muitos autistas. E aí, se você também quiser saber um pouco do porquê que fogos de artifício, e não só a questão do barulho, mas também a questão das cores dos fogos podem ser muito ruins para alguns autistas, nós temos alguns links lá no nosso site. Então, agora vamos partir para um nível mais de experiências. Bom, eu acho que na minha região, fogos de artifício estão presentes em praticamente qualquer evento social. Então, tipo, quando tem alguém que faz aniversário, soltam fogos de artifício. Quando tem alguma festa religiosa, também soltam fogos de artifício. Quando alguém passa no vestibular. Tanto que, quando eu era criança, eu sempre dizia que eu não queria passar no vestibular, porque eu não ia conseguir lidar com a festa de passar no vestibular, porque era, tipo, uma loucura. Era muita música alta, muitos fogos de artifício, e jogavam ovo nas pessoas e, enfim. Então, eu acho que, tipo, não só nos fins de ano, mas em qualquer evento grande, porque eu vejo que lá as coisas tomam uma proporção gigantesca, qualquer coisa motivo de soltar fogos, eu acho que isso acabou me deixando um pouco mais tolerante para esse tipo de coisa, sabe? Então, eu vejo que o meu incômodo pessoal agora em relação aos fogos não é só os fogos em si, mas aos contextos em que eles estão, que geralmente eles acontecem, tipo, festas com muitas pessoas, muita música, e geralmente as pessoas exigem que a gente abrace elas ou interaja muito, e aí isso acaba estressando e, tipo, eu acho que a minha reação não é no momento, mas depois, assim, a minha cabeça fica meio que latejando, sabe? Quando eu estou numa situação assim. E mesmo depois de algum tempo, eu acho que, para mim, a sobrecarga sensorial é, tipo, como se eu ficasse vendo todas as imagens do dia repetidamente, na minha cabeça, para sempre, por várias horas, porque o meu cérebro não processa direito todo o estímulo que eu recebi. E, no fim de ano, esse tipo de sensação acaba se intensificando. Principalmente na minha família, que a gente tem uma coisa muito calorosa, de que todo mundo tem que abraçar todo mundo, toda hora, e aí é bem difícil isso. Carol, quando você falou, né, que tem todos os eventos, aí eu fiquei pensando em alguma exceção, sabe? Não tem fogo de artifício em velórios, não, né? Olha, se for velório de algum político, se for velório de político, padre, essas coisas, essas figuras famosas, assim, da cidade, tem, sim, fogo de artifício. Eu não estou brincando, é sério. Eu até entendo soltar fogo de artifício na morte de político, mas de... Não, e eu esqueci também, é futebol. Então, praticamente, sempre que tem jogo do Flamengo, ou do Vasco, ou do Botafogo, tem fogos de artifício também. Ironicamente, para alguém que tem sensibilidade com praticamente todo tipo de som, fogos não me incomodam, assim. Eu não sei se teria relacionado ao fato de que eu já tenho uma predisposição a gostar de explosivos. Então, som não, assim, mesmo que som incomodar, assim, é algo que eu estou mais predisposto a tolerar, mas, realmente, não. E também falar de que, apesar, aqui também, se é bem comum isso, ter fogo de artifício para praticamente qualquer coisa, até morte político, principalmente morte político, se o pessoal não gostar deles, a cidade é relativamente pequena. Então, assim, a quantidade, e, assim, o volume sonoro não me incomoda. O que vai mais me incomodar também é a situação, no caso de estar num evento, que nem foi o que a Carol falou, barulhos que acabam sendo consequentes disso, principalmente no caso de ou criança entrando em pânico com os fogos, ou animais entrando em pânico com os fogos, isso me incomoda muito, não o barulho da explosão em si. E dos fogos em si, eu acho que o que mais me incomoda não é o barulho, principalmente no grande volume, eu dou sorte, porque aqui na minha cidade é até difícil você ver onde estão tendo os fogos, e a maior parte do cara só pega o fogo pra fazer barulho mesmo, então, o show luminoso mesmo é relativamente modesto, mas, assim, se tem muita coisa brilhando ao mesmo tempo, é... e isso acaba incomodando um pouco, mas, novamente, como na minha cidade, bem, eu nunca experimentei um show de fogos fora daqui, então, é numa quantidade relativamente moderada, não tem um volume muito grande, e mesmo quando tem um volume um pouquinho maior, é raro você conseguir ver os fogos mesmo fazendo brilho, então, assim, é... incomoda um pouco, mas, como eu ainda não tive a oportunidade de ver algo muito, muito, muito uma vez, eu não sei dizer se, nesse caso, o brilho seria algo pra incomodar demais, porque, conhecendo minha reação a essas questões luminosas, eu não diria que eu chego a entrar no ponto de epilepsia, mas, assim, incomoda demais. Bom, eu tenho uma relação curiosa com fogos de artifício, quando eu tava no início da... na primeira infância, eu sofria bastante com isso. Jurava muito, mas, com o tempo, eu fui pegando o gosto, e muito por causa do ambiente que eu fui criado, que eu... fui criado, aí, a grande parte da minha vida em Ubatuba, uma cidade litorânea aqui no litoral norte de São Paulo, e, principalmente, uma cidade turística, que tem a temporada aí na época das festas de Ano Novo, e que tem uma queima de fogos extensiva feita pelos hotéis da região, né? Todo hotel faz sua própria queima de fogos à meia-noite, aí você imagina como é. E o meu pai, ele trabalhou aí durante toda a vida, não toda a vida, mas durante todo o tempo que eu me lembro como gente, em hotéis. E nos hotéis que ele trabalhava, ele... uma das responsabilidades dele era organizar a queima de fogos do Ano Novo. Então, ele sempre levava a gente lá pra praia, na frente do hotel que ele trabalhava, e a gente via a queima de fogos por lá. Praticamente debaixo da queima de fogos. E com o tempo eu fui pegando gosto por isso, principalmente por causa das cores. Eu gosto muito dos fogos coloridos e que formam padrões interessantes no céu, sabe? Por outro lado, eu detesto os rojões que só servem pra fazer barulho. Eu sempre fui muito indiferente a fogos de artifício, na verdade. até porque quando eu era criança, eu era uma criança muito disciplinada com hora de dormir e hora de acordar, então eu perdi todas as viradas de ano até, sei lá, meus 12 anos de idade. Eu não conseguia ficar acordado até a queima de fogos. Aí, digamos assim, a minha primeira queima de fogos, minha primeira virada de ano realmente foi marcante na minha vida foi de 2008 pra 2009. Já tem pouco tempo, assim, que eu tava em Brasília, viajei com meus pais e eu tava num evento em frente ao Lago Sul em Brasília, um local super chique. Então, aí, eu realmente tava sem sono ali, não tinha nem como dormir e aí, daí pra frente, eu realmente comecei a ficar acordado durante as viradas, mas nunca foi algo que mexeu muito comigo porque, assim, a questão da queima de fogos tá muito relacionada à virada de ano que tem um sentido pra mim e que, além de tudo, tem toda essa coisa do clima do final de ano que é um período meio merda, assim, na minha vida porque tem o Natal, aí tem meu aniversário e tem a virada de ano, esses três eventos. Então, assim, são muitas datas importantes pra se ter problemas familiares ou pra se frustrar com coisas que aconteceram durante o ano ou pra ver que tá todo mundo festejando com amigos e eu não tenho outras pessoas pra passar esse período, sabe? Então, o período da virada de ano ele me incomoda mais pelo contexto em torno do que a queima de fogos propriamente dita. Isso não é algo que mexe muito comigo nem no sentido positivo nem no sentido negativo. A última virada do ano que eu passei de 2019 pra 2020 ela foi muito estranha porque eu tava num momento muito legal da minha vida tinha acabado de iniciar um relacionamento mas aí eu tive que viajar pra cidade de Natal da minha mãe pra poder lançar o meu livro. Aí eu passei a virada do ano no meio do mato 28 quilômetros do perímetro urbano mais próximo que é um local que tem 10 mil pessoas também não tem nada e com a internet falhando e com todas as pessoas que eu gosto aqui em Goiânia festejando e eu lá sozinho. Então, eu pensei assim nossa, a virada de 2020 pra 2021 tem que ser muito boa e aí tá a gente nessa merda agora. Eita. Tiago, na verdade essa virada de 2020 pra 2021 é a que mais precisa ser comemorada. Sobreviver a 2020 é um grande feito. É, mas o problema é quando você não tem como aglomerar pra comemorar. mas Paulo, você que tem muitos cachorros em casa como é que é essa questão em família aí? Eu tenho particularmente uma cachorra que ela sofre muito com fogos que é a Pitty. Sofre seja com fogos seja com trovões também. Então, ela fica bem desesperada. Isso, quando eu comecei a ter cachorros quando eu vim morar sozinho em 2016 aí eu parei de acompanhar tanto as queimas de fogos essas viradas principalmente depois que chegou a Pitty elas ficam mais em prol de tentar acalmar ela ao máximo porque ela fica muito desesperada. Esse ano a gente conseguiu passar bem de boa brincando com ela. Você tem quantos animais em casa mesmo? Eu tenho 11 cães e 8 gatos. Nossa, imagina a luta que seja pra passar uma virada de ano tranquila você brinca com eles eles ficam sossegados mas é a Pitty que é mais problemática os outros não ligam tanto pra fogos não. Eu tinha um cachorro também que ele não gostava nem um pouco ele ficava muito agoniado e o latido dele era muito agudo então eu acho que eu me incomodava mais com o latido dele do que com as outras coisas menos era muito triste ver quanto ele ficava agoniado e a minha gata ela tem muito medo de trovão e de fogos de artifício ela fica realmente muito nervosa e o ponto ruim disso é porque a gente costuma passar a virada do ano na casa da minha bisavó geralmente a gente não leva os nossos animais eles sempre passam sozinhos isso é muito triste vocês percebem diferenças na qualidade da queima de fogos dependendo do lugar onde vocês estão porque eu passei virada de ano no interior da Bahia já passei em Brasília em Goiânia nos outros estados onde eu já morei e dependendo do lugar onde você está a experiência é um pouco diferente existe algum tipo de queima de fogos que vocês acham mais chato ou melhor do que as outras eu não percebo tanto mas uma queima de fogos que me chamou muito atenção foi de um ano novo que eu passei no Rio de Janeiro quando eu era criança acho que eu tinha uns sete anos e foi na praia então foi bem legal teve aquela coisa de pular as ondas e tal e eu achei a queima bem bonita também eu acho que talvez porque foi num lugar bem aberto e tipo o vento meio que abafava um pouco o barulho dos estouros né e eu tava mais animada com a praia em si do que com os fogos só que mesmo assim eu não consigo esquecer de que foi muito bonito e eu já passei também aqui em São Paulo em 2019 que foi muito marcante porque eu não fui pra nada eu fiquei sozinha no apartamento porque no mesmo dia eu tinha corrido na São Silvestre então eu tava exausta de pessoas e etc só que me marcou justamente por isso porque foi a primeira vez que eu pude ficar sozinha durante a queima de fogos e isso foi muito legal eu gostei muito porque eu tava me sentindo muito feliz de ter conseguido correr na São Silvestre acabou tendo um significado bem grande pra mim apesar de algumas pessoas acharem triste eu passei sozinha a virada do ano e etc mas acho que não foi uma vitória pra mim pensar dessa forma pra mim eu passei a virada de ano basicamente em três cidades na minha vida Ubatuba São José dos Campos e Caçapava as duas últimas são cidades vizinhas questão de beleza e de animação a queima de fogos no litoral é muito superior até porque pela forma como é organizada aqui mais no interior a queima não é feita tão estruturada aqui é basicamente um rojão chato soltados aí pelos vizinhos não tem muita graça mesmo e serve só pra estressar os cães a queima de fogos já em São José ela tem algumas localizadas organizadas pela prefeitura que são as principais que aí já são mais legais também mas não chegam a ter o mesmo tamanho como encontra em Ubatuba sabe e como eu falei eu passei grande parte delas em Goiânia e as vezes em Minas só que em Minas eu não lembro porque eu era muito pequeno e na cidade de interior não tem muita graça porque estoura um fogo ali um dos fogos de artifício aí o próximo aparece em 40 segundos sabe quantidades bem pequenas assim nem parece que é uma virada do ano de fato mas eu como eu disse eu sou meio indiferente eu acho que o legal desse momento da virada de ano é você passar com pessoas agradáveis ou você sozinho se você tiver esse poder de escolha se você preferir e eu acho que no contexto do autismo também o que a gente precisa pensar no caso das pessoas principalmente aqueles que tem maior sensibilidade ou hiperreatividade como a gente poderia dizer de forma mais específica é poder garantir um espaço seguro para essas pessoas estarem se elas são estimuladas negativamente pelas cores o fato delas não observarem o céu já ajuda bastante agora se for a questão do sonho é um pouco mais difícil então ter abafador ou estar dentro de um local bem fechado que minimize isso se a pessoa tiver com fone de ouvido ouvindo uma música eu acho que aí já dá para ajudar um pouco mais no caso dos animais é um pouco mais difícil né uma coisa assim que eu uso com frequência é algodão no ouvido isso abafa bastante o som principalmente quando você está mais perto mas mesmo de longe já 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 reduz bastante desde que eu comecei a usar abafadores de ouvido o meu estresse em relação a essas situações diminuiu muito tipo consideravelmente porque os dois fins de ano que eu passei que foram depois do meu diagnóstico e que eu consegui ter uma intervenção melhor e consegui entender melhor essas crises sensoriais que eu tinha e aí eu comecei a perceber que certos estresses que eu tinha tinham relação com esses sons ambientes então geralmente quando eu vou para alguma situação que tem muita gente ou que eu sei que vai ter muito barulho eu sempre levo meu abafador de ouvido e o último ano novo da virada de 2019 para 2020 eu passei a festa inteira com o abafador de ouvido e foi muito bom porque eu sei que eu não teria conseguido se não fosse esse abafador então eu acho que é um acessório muito importante para mim hoje em dia e enquanto a gente não resolve de uma forma a longo prazo essa questão do excesso causado pelos fogos de artifício eu acho que vale muito a pena a gente tentar atenuar os efeitos disso nas pessoas sabe por meio desses abafadores de ouvido e você que ouviu o nosso episódio após a queima de fogos o meu desejo é que a sua virada de ano tenha sido agradável ou se ela foi ruim principalmente por causa de fogos de artifício que você tenha mais sorte em 2022 beleza um abraço para você e até daqui a duas semanas e é isso acabou que a sua virada e a sua virada e a sua virada e a sua virada Obrigado.